Olá pessoal, para a receita de hoje vamos precisar de dois ovos e essa receita gente é bem prático que vai ser batido tudo no liquidificador. Meia xícara de margarina derretida, 150 gramas de açúcar, quem quiser mais docinho pode estar colocando uma xícara. Agora eu vou levar para bater. Então pessoal, vocês batam bem, agora eu venho com uma xícara de leite. Eu vou deixar batendo novamente. Deixa batendo gente, até formar essas espumas, tá? Agora eu venho com o fubá. Vou estar adicionando mais meia xícara de fubá. Então ao todo é uma xícara e meia. E vai batendo assim mesmo por etapa, tá gente? Enquanto estava batendo, eu já adicionei o fermento em pó. Agora é só estar transferindo para a forma. Forma untada com margarina e fubá. Agora é só transferir a massa. Aqui eu tenho goiabada cortada, passei no fubá. Agora eu vou estar levando para assar. O tempo varia muito de forno para forno e já eu volto. Bolo de fubá ficou prontinho, gente. Já desenformei. Agora pessoal, vamos conferir o resultado bem de perto. Bolo de fubá é tudo de bom, né gente? Com goiabada, um café bem fresquinho. É uma combinação perfeita. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!